Ezequiel Meu servo Veja esses vales de ossos secos espalhados no chão Excel, meu povo Povo de Israel Povo rebelde e de duro coração Porém com grande amor os amei E desses ossos um grande exército eu farei Vai e não tem mais Profetiza a verdade Porque eu já te dei autoridade Então profetiza Profetiza Mas é no Espírito Porque eu O Senhor Estou contigo E honrarei O que os teus lábios Falarei Mas quando profetizares Profetiza Com autoridade Diga a minha palavra Com verdade Ela é força Ela é vida Ela é poder E esses ossos secos viverão Você que está aí na tua casa Você crê que esses ossos secos vão viver? Eu creio que os seus sonhos, os seus projetos Isso daquilo que você entregou ao Senhor Vai se concretizar Oh Espírito Santo, Santo, Santo Senhor Jeová Tu bem sabes Que esse povo É de duro coração Dai-me tua graça E me fortaleça Pra que eu não faça Como fez Moisés meu irmão Eu posso Eu posso Porém com grande amor Eu os amei E desses ossos Um grande exército Eu farei Vai ter mais Profetiza a verdade Porque eu Já te dei Autoridade Você vem em autoridade de Deus Mas então profetiza Profetiza Mas é no Espírito Porque eu O Senhor Eu sou contigo Eu sou contigo E honrarei O que os teus lábios falarei Eu sou contigo 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 Porque eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Linda E kaderim dizendo, a tua carne, possa ser que não tenha mais força, a tua carne, possa ser que você não consiga mais clamar, mas o Senhor está te levando em espírito, em espírito para o vale, e está dizendo para você, filho, filha, profetiza aí, profetiza aí, mas então profetiza, profetiza, sinta o Espírito te envolver, no Espírito, porque eu, o Senhor, estou contigo, e honrarei, o que os teus lábios falarem, mas quando profetizares, profetiza, profetiza aí, com autoridade, diga-me, minha palavra, ela é a verdade, ela é a verdade, ela é a poder, e esses ossos secos, viverão, 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 já está te fazendo contemplar esses ossos, viverão, e agora, eles estão vivendo, eles estão vivendo, vivendo, mas quando profetizares, profetiza, com autoridade, diga-me a palavra, com verdade, ela é a força, ela é a vida, ela é a poder, ela é a vida, e esses ossos secos, isso daqui é para quem está ligado no Espírito, e esses ossos secos, viverão,